Pra tu que gosta de sentar, vem nessa pegada o André Mendes vai mandar E abre bem as pernas, senta na piroca, desce devagar e mostra que tu é fogosa Não vou falar que é maldosa, quero ver tu aguentar Na primeira enfiar, tu vai pedir pra eu parar Mas eu vou continuar, eu vou te botar, eu vou te botar, tu vai pedir pra eu parar Que pererecão, que pererecão, que pererecão, que pererecão Ai meu Deus, assim eu gosto muito, gosto muito pra caralho É perereca bater no saco, tchacu, 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 tchacu É perereca bater no saco, tchacu, 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 tchacu Vai! 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 Tu que gosta de sentar, vem nessa pegada o André Mendes vai mandar E abre bem as pernas, senta na piroca, desce devagar e mostra que tu é fogosa Senta, senta e mostra que tu é fogosa Senta, senta e mostra que tu é fogosa Senta, não vou falar que é maldosa, quero ver tu aguentar Na primeira a enfiar, tu vai pedir pra eu parar Mas eu vou continuar, eu vou te botar, eu vou te botar Tu vai pedir pra eu parar Que pererecão, que pererecão, que pererecão, que pererecão Ai, ai meu Deus, assim eu gosto muito, gosto muito pra caralho É perereca batendo saco, tchaco, 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 tchaco É perereca batendo saco, tchaco, 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 tchaco É, ai meu Deus, assim eu vou te botar É o resulting youtube É noi Transcrição e Legendas Pedro Negri